A alteração no registro civil de pessoas não binárias foi autorizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A não binariedade refere-se basicamente a pessoas que não se identificam totalmente como homem ou mulher. Com a nova decisão poderão ser incluídos os termos a gênero, não binário ou não especificado no campo sexo do registro civil. O desembargador Viviane Nicolau, relator do recurso, afirmou que a incongruência entre o sexo registral e a identidade de gênero é um fator discriminatório que reforça preconceitos estruturais na sociedade. O Dia Internacional da Pessoa Não Binária é comemorado em 14 de julho e a data quer dar mais visibilidade e entendimento a essa identidade. Juridicamente, a identidade de gênero é a experiência interna e individual em relação ao gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento. A identidade de gênero é diferente da orientação sexual. A orientação sexual diz respeito à atração afetiva e sexual se uma pessoa se atrai por homens ou mulheres, por exemplo. Já a identidade de gênero diz respeito à auto-identificação da pessoa, como ela se enxerga e quer ser entendida pela sociedade em relação ao seu gênero.